Pensa numa moda que vai machucar, hein? A tristeza decora essa casa, eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata, o estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa, eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata, a voa se mata Mata bem, parceiro? Mata, né? Mata demais! Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse abatamento, já tô quase virando Bate o desespero, empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa, eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata, o estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa, eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata, o estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa, eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata, o estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa, eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata, o estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa, eu sei que ninguém morre de amor Mais cachaça e saudade mata, o estado decadente que eu tô Mais cachaça e saudade mata, o estado decadente que eu tô